E a Concausa, ao trazer esse conceito, ao se apropriar com mais profundidade a ideia do cultura e do direito, ela entra num nicho, não só de discurso, mas de testemunho, muito importante dessa periferia. Nesse momento, a Concausa é centro. Periferias são os grupos novos que precisam aprender a Concausa.